Com o orçamento participativo, todos podem contribuir para a cidade. Cada ano mobiliza mais gente e o Ignite Lisboa não fugiu à regra. Da economia ao lazer, da cultura à ciência, da tecnologia à mobilidade, foram muitas as ideias apresentadas no Torrião Puente do Terreiro do Passo por duas dezenas de jovens empreendedoras. A assistência maravilhosa com a criatividade e a variedade das ideias apresentadas para Lisboa, a vereadora da Economia e Inovação elogiou-lhes a qualidade. Para Graça Fonseca, esta iniciativa é ilustrativa dos objetivos que a Câmara de Lisboa quer alcançar com o orçamento participativo. A parte mais fácil, entre aspas, é apresentarmos propostas, estamos acima da paleta, eu já me vou habituando ao longo deste quase um ano e meio de paleta com o Miguel, em várias iniciativas, e esta é a parte que nós chegamos aqui e apresentamos a proposta. A parte mais complicada é a parte da votação. Eu não sei se está aqui ainda a pessoa que apresentou o hotel social, não consigo ver daqui, mas o hotel social, de facto, o ano passado esteve a muitos poucos votos, é como o anúncio da Danoninho, esteve quase lá, como uma das propostas mais votadas, e é exatamente isto o espírito que nós gostávamos que tivesse o orçamento participativo. É que mesmo quando faltou só um bocadinho, que não se desista e que se tente no ano seguinte fazê-lo. Eu recordo que o ano passado, das propostas mais votadas do orçamento participativo, houve pelo menos três projetos vencedores, que já era a terceira vez que iam o orçamento participativo de Lisboa e que o ano passado ganharam com a sua proposta, uma das propostas mais votadas. E, portanto, isto é o que nós temos tentado ao longo dos anos, que é gerar este espírito, esta comunidade, este sentido de vale a pena apresentar propostas, cantar a ópera aqui, neste espaço magnífico, e é um pouco isto que nós queremos. O conceito Ignite surgiu nos Estados Unidos e foi trazido para Portugal em 2006. Consiste na apresentação de projetos e ideias de forma simples e eficaz, com uma duração de cinco minutos, tempo que é dividido por 20 slides de 15 segundos. O Orçamento Participativo de Lisboa é um instrumento de exercício da democracia e de cidadania ativa que dá a todos a possibilidade de apresentarem as suas ideias e decidirem sobre projetos para a cidade. Disponibiliza uma verba de 2,5 milhões de euros para as propostas vencedoras e este ano é tão bem possível votar por SMS.